E aí galera, beleza? Essa gameplay que eu tô gravando agora é do jogo Paladins, ele tá em Open Beta e ele é estilo de jogo, estilo do... é um first-person shooter do estilo do Overwatch do Team Fortress. Tem gente que diz que ele é cópia do Overwatch, mas foi quando ele é na internet ele foi anunciado antes do Overwatch. E é um estilo de jogo que já existe, já faz tempo, desde a época do Team Fortress, que o Overwatch não foi uma ideia original. Ele usa o estilo de jogo Team Fortress, que diferença é que ele usa heróis e skills. Aí esse aqui é a mesma ideia e como ele é free to play, ele acaba sendo mais acessível para o pessoal que não tem condições ou não quer pagar muito dinheiro no Overwatch. Eu tenho Overwatch também, acho muito divertido, mas o Paladins também é um jogo que eu achei bem interessante. Ele tem essa opção de cartas também, que você monta o seu personagem e modifica ele com essas cartas. Aí ele vai ficando... tem carta de ganhar vida quando você mata, de dano, de dar mais dano em maquinário, tipo torre do engenheiro, e são várias opções. Essa que eu tô jogando é a arqueira do jogo, ela seria para ser o Ranzo, mas é um pouco diferente as skills dela, não tem muito a ver com as skills do Ranzo, mas achei bem interessante também e gostei muito de jogar com ela. Ele tem sistema de montaria para chegar mais rápido no objetivo também. Outra coisa diferente do Overwatch. Uma coisa que eu percebi é que você escolhendo um herói, você não troca mais, igual no Overwatch que você troca de herói quando você quer. aqui a flecha é mais fácil de acertar porque não tem a caída da flecha do Ranzo. Ela vai como um projétil reto, então acaba ficando mais tranquilo para você estar acertando a flecha. E é um joguinho muito divertido para jogar com seus amigos, depois eu vou estar gravando uma gameplay e a Jack jogando também. Aqui os modos de jogos é bem parecido com o King Fortress e o Over também, tem como capturar o ponto, tem o payload aqui para estar empurrando. na sensação. Saia desse... Tompa. Calit Chanson de O que é isso? Esse é o ult do Pip, que transforma os inimigos em galinha e morri. Vou pegar uma skill aqui, vou despegar aqui mais tudo. Perfeito! A ult dela, eu acho que ela marca os inimigos de onde eles estão vindo. Target Lock! Enfim de inimigos, 30 segundos remaining. Attack! 15 segundos remaining. Não, não, não. 10, 9, 8, 7, 6, 9, 4, 3, 2, 1. Que a gente, no caso, não conseguiu empurrar. Agora eu acho que é defendendo para eles não empurrarem. Não, não. Não, não. Não, não. Inscreva-se. Mais, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Tchau. Boa sorte. Time to take charge! Get her on! Incoming! Target lock. I am not afraid. Time to play! Killing attack. I'm not afraid. I'm impressed. I am not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. O que é isso? 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 O que é? O que é isso?